Fala galera, beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo Então é isso aí pessoal, voltamos aqui nos vídeos Já dei meio sumido de novo Do último vídeo que eu fiz pessoal, eu fiz falando do meu carro, algumas coisas que tinham acontecido comigo Aí um dia depois que eu fiz esse vídeo, que eu postei, cheguei a responder algumas pessoas Aí, por incrível que pareça Eu também vim a ficar doente também, né pessoal? Peguei uma gripe forte, fortíssima aí, febre Fiquei de cama aí alguns dias Até cheguei a faltar no serviço E consegui levantar hoje, né? Segunda-feira Então, hoje é dia 28, né? 28 do 3 Bom, falando do vídeo anterior que eu postei, galera Que eu falei que o meu carro tinha dado aquele problema da correia dentada Já consegui arrumar ele, já tá pronto, já tá em casa Graças a Deus, um problema a menos E referente a morte do rapaz lá, do carro do meu cunhado Ele vai resolver na justiça, já falou pra ele Vai ser perante a justiça, né? Ficou combinado assim Então, que seja resolvido Em juiz Na justiça E... Agora, pessoal Eu fiquei sabendo também De um ocorrido Se vocês assistiram o meu vídeo anterior Que eu fiz um vídeo falando do canal da Lorena É a nova... É a nova... Era a nova youtuber, né? E... Em uma semana De canal Ela conseguiu É... Um milhão de inscritos Né? Ela conseguiu um milhão de inscritos Fiquei feliz pra caramba Né? Fiquei feliz pra caramba Que ela chegou na marca de um milhão de inscritos Já tava passando de um milhão Tava com um milhão e duzentos Mais ou menos Né? E aí, ontem Dia 27 Domingo Ela... Ela fez uma matéria no Fantástico, né? Contando sobre a vida dela Né? E... E hoje Dia 28 O canal dela É... Sumiu Exatamente sumiu Do... Do YouTube Não sei se ele foi excluído Não sei se ele foi excluído Ou se hackearam Ou se o YouTube tirou do ar Por algum motivo Ou ele... O YouTube se enganou Alguma coisa Né? Mas o canal dela sumiu Está fora do ar O canal da Lorena Careca TV Está fora do ar Não sei se foi o YouTube Né? Por engano Tirou o canal dela do ar Mas se foi isso também Ele vai voltar também Assim como ele sumiu Ele pode voltar também, né? Sumiu de repente Se foi o YouTube Ele volta Né? Ele volta Agora se foi hackeado Aí Aí Não tem jeito Agora se foi hacker mesmo Tinha muitos comentários Muita gente xingando Falando mal dela Eu via nos vídeos lá Muita gente criticando Né? Vocês viram lá Quem acompanhava ela Via os comentários Achava aquilo É... Nossa Muito triste aquilo Os comentários Que o pessoal deixava lá Cada comentário Ridículo Né? E... Então Infelizmente aí O... O canal da Lorena Está fora do ar Mas É... Para a alegria de muitos aí Fãs da Lorena Né? É... Eu acho que ela fez outro canal E se for mesmo o canal dela Já está com cento e... Mais de cinquenta mil inscritos Né? Está com mais de cento e cinquenta mil inscritos E... Eu vou deixar o link Eu vou verificar se é o canal dela mesmo E se for Eu vou deixar o link do canal dela Né? E peço que vocês se inscrevam lá de novo No canal dela E se o YouTube E se foi o YouTube Que tirou o canal dela do ar Por algum motivo Por algum erro Eles vão devolver o canal dela Né? Tem certeza Né? E se foi hackeado Se foi hackeado É... Infelizmente Muito triste isso aí, viu? Conquistar um milhão de inscritos E perder assim da noite pro dia Mas é isso aí, pessoal É... Quero agradecer a todos O apoio de vocês aí Que tem dado no canal É... Os comentários, né? O... O apoio Pra quem deixou sua opinião Referente ao vídeo Vão... 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 Então, quero agradecer a todos pelo carinho Muito obrigado mesmo Eu demorei para responder no último vídeo Porque eu estava de cama Não estava nem pegando no celular Muito obrigado a todos E força Lorena Você vai conquistar tudo de novo Se tiver que conquistar, vai conquistar de novo Espero que não tenha sido hackeado E excluído Mas se for YouTube Ele pode devolver de volta o canal Com certeza Então é isso aí Muito obrigado a todos Fiquem todos com Deus E tenha uma ótima semana Espero que vocês tenham tido Uma Páscoa cheia de felicidades Paz E muito obrigado a todos Obrigado a cada um Aos canais que eu recomendo também Eremoto Filmador Mandar um salve aí para o Juninho Juninho Motovlog também Tem um canal no YouTube Vou deixar o link do canal dele também Stanley Louco Duduzinho Motovlog Todo mundo aí A galera que eu recomendo Está na minha página principal O Rokan 22M também Quero mandar um abraço aí também Ele vai voltar a postar os vídeos aí Estava meio afastado Parece que agora vai ter que Vai ter que Passar por uma aprovação primeiro Para poder postar o vídeo Mas é isso aí É... Tamo junto sempre Fiquem todos com Deus Se gostou do vídeo Deixa aquele like Compartilha Se você não é inscrito no canal Se inscreva Ok galera Tamo junto Muito obrigado por todos os inscritos do canal Então é isso aí Quantos minutos de vídeo Então é isso aí Valeu rapaziada Até o próximo vídeo aí É nóis Tchau 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 Tchau